Boa tarde a todos, eu sou o mestre Julião, educador de capoeira aqui na Fábrica de Cultura de Sapopeima. Hoje nós estamos aqui no workshop, hoje os meninos, os aprendizes estão aprendendo a como a história do maculilê e como se usa as madeiras do maculilê, é uma dança afro-brasileira, tá? Venham para o workshop, além da capoeira, tem outros cursos, vários cursos aqui, educadores aqui para trabalhar com vocês na biblioteca. Então não percam, axé! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois. Um, dois, 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 dois. Amém. 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 Venha para a fábrica de cultura treinar. Participar no workshop. Estamos esperando vocês todos aqui. Axé. Tchau, tchau.